A mulher não quis mostrar o rosto, mas diz que até se assustou ao ver o dinheiro na rua. A princípio eu achei que fosse uma pegadinha, dinheiro voando, uma hora dessa, no dia de hoje, e parei o carro, por curiosidade. Quando eu parei o carro, que eu olhei para o chão, era dinheiro, e era muito dinheiro. E o vento também levava, e eu comecei a juntar esse dinheiro. Ela encontrou R$ 1.200, e também esta carteira com uma CNH, em nome de Gustavo Tomé de Oliveira. A mulher encontrou a carteira com o dinheiro e o documento na Avenida Esperança, no Conjunto Itatiaia. Ela passava de carro quando viu o dinheiro no meio da rua e parou para juntar. Ela trouxe tudo aqui para a central de flagrantes e entregou para a autoridade policial. Ela registrou ocorrência e o dinheiro ficou na delegacia. Se o dono aparecer, pode procurar o cartório da central de flagrantes. A mulher que se deu ao trabalho de procurar a polícia para tentar devolver a carteira e os R$ 1.200, traz um exemplo de honestidade e preocupação com o próximo. Há um tempo atrás, eu perdi um dinheiro que era muito importante para mim. Quando eu vi esse dinheiro, eu lembrei da situação que eu passei. E eu só queria devolver o dinheiro para a pessoa correta, para a pessoa certa, para a pessoa não passar o que eu passei esse tempo atrás.